É a nossa saída, pelo dano. Tchau, tchau. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu fugi as calças, mas... Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ah, isso é loucura. É só, não olhar pra baixo. O quê? Tá falando sério? Vamos. É. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Corredores. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pode descer. Estou impressionada, John. Tchau. Vamos sair daqui. Tchau. 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 Tchau, Maria. Tchau. 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 That's a date. Eu sei que sempre falo igual a pena. E você sempre me corta. Dona, dessa vez não. Eu só acredito mesmo. Por aqui. Choro, por aqui. Olha a manga dele. Vagalume. Eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenha um bem-vindo no local de encontro. Estamos da zona de quarentena. Viu? Não são nossos caras. Vamos lá. Ali, está vendo? Merda! Estamos quase saindo. Joel, vai na frente. Eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça, não. Sai de perto dele. Claro. Fique atento. Meu desejo. Tentando que tutelar, norespir. Fique atento. Tentando que o homem não conseguiu. Vamos lá. Meu... Tentando que o homem não conseguiu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por aqui. Estamos quase fora. Vamos. Tchau. 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 Para que lado vamos, Tess? O Congresso fica para esse lado. Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. Não! 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 Oh, meu Deus! Cora! 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 Não! Cora! Tudo bem. São recém infectados. Acabaram de se transformar. Tem mais deles por aqui, então. Temos que ir. Vamos lá. Tudo bem. Subam! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rápido. Eles estão vindo. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma coisa no seu sapato. Nojento. Vamos lá. Como vamos sair desse lugar? A Marlene pensa que você é imune. Bom, ela não acredita nisso. Como foi mordida? Deve ser ido a algum lugar porque não tem infectáveis na zona. Sim. Eu fugia. Eu estava no colégio interno militar. Você fugiu? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando encontrei um infectado. Esse lugar é completamente proibido. Como você entrou lá? Eu... Dei um jeito. Enfim... Uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Estava com a Marlene enquanto foi mordida? Não. Eu pedi ajuda a ela depois. Ela quase atirou. Espero que ela esteja bem. E eu. Desculpa. Desculpa, fui eu. Desculpa. Vamos. Fica perto de mim. Merda. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau. Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Joel! Joel! Estou vivo. Eu vou dar uma volta. Desce! Corre! Corre! Desce! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah... Eu tô bem. Gente, entrem aqui! A garota! Perda! Não! Não! Vamos! Olha aqui! Me! Isso não vai muito. O que acontece? Você está bem? Estou um pouco sem fôlego. Por aqui. Por aqui chegamos ao telhado.